Olá internauta do nosso canal interativo é Bioclides, estamos aqui ao vivo com ele Leandro Pereira, marcou dois gols e é o artilheiro do campeonato. Jogo emocionante né Leandro? Jogo espetacular e você teve a oportunidade de marcar dois gols, o mais importante é a classificação, não é verdade? Boa noite a luz, é verdade sim, foi um jogo muito difícil, a gente sabia que não seria um jogo fácil, que eles não iam dar brecha pra gente, como foi o que aconteceu, já era o rebancado jogando na bola sem agressão. E Deus não concedeu fazer o despedido aí, a classificação e é só vitória agora, agradecer e partir pra semifinal, mas não batalha hoje. Agora é esperar a semifinal né? É esperar a semifinal que já é no próximo sábado né? No próximo sábado que começou a guerra agora né? Começou a guerra agora, valeu filho!